Olá, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, sempre em boa companhia, que é com você aí do outro ladinho da tela. Bem, é o seguinte, muita gente me pede para avaliar o vídeo em que está cantando, em que está ali fazendo uma performance, seja de sua música autoral, seja uma interpretação de alguma música já conhecida, um cover, enfim, em português, em inglês. Mas é o seguinte, gente, o número é gigantesco de pessoas que me pedem isso, isso desde a época do Popstars. Então, assim, parece que isso se reacendeu, as pessoas realmente encontraram neste projeto algo que vai de encontro ao que elas precisam hoje, a essa assessoria, esse acompanhamento. Eu estou sempre presente realmente no blog, respondendo as perguntas, as dúvidas, eu quero realmente participar do seu progresso como cantor. Então, em função disso, os pedidos são, assim, muitos. Eu tenho uma página no Facebook que são mais de 250 mil pessoas, então façam uma ideia. Eu não consigo ver esses vídeos, é muito complicado para mim. Eu e minha equipe já estamos discutindo a respeito de encontrar uma forma em que, por um custo bastante legal para vocês e que eu possa ter esse tempo para dedicar a isso, eu consiga receber essas avaliações. Mas isso é um assunto para depois e, é claro, quem está sempre visitando o blog vai saber das novidades, além de outras tantas que estão chegando e algumas em breve. Mas é o seguinte, o que eu tenho a dizer é, se você gosta de algum artista e você acha, você se identifica com esse artista, então me fala qual artista que você gostaria que eu fizesse uma avaliação técnica. É uma forma que eu encontrei de ter alguém que você sente, se sente próximo na forma de cantar, de interpretar, que eu possa avaliar e você pegar um pouco dessas dicas, entendeu? E, na verdade, eu vou ter que fazer uma triagem. Então, muitas pessoas vão sugerir, isso aqui no blog, você deixa lá o seu comentário, né? Deixa aqui no blog o seu comentário de quem você acha que deve ser avaliado. E aí a gente vai fazer uma triagem, a gente vai filtrar até chegar em um nome que foi o mais votado. Então, esse nome mais votado ou no máximo dois, eu vou ver isso, vocês vão saber depois quando eu fizer esse vídeo falando, né? A respeito do artista ou dos artistas, de repente um homem e uma mulher, talvez seria interessante. Então, façam isso. Me mandem a sugestão de um cantor ou uma cantora que vocês queiram que eu faça essa avaliação do vídeo, da pessoa cantando, da performance dela no palco ou no vídeo. Enfim, é uma forma de tentar ajudar um pouco vocês com algumas dicas e direcionar o trabalho, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Enfim, então é isso que eu tenho para dizer para vocês, além de ter um pedido também, que foi feito um comentário no blog, de que algumas pessoas têm bastante dificuldade de cantar em inglês. Gente, uma coisa é certa, canta-se bem aquilo que você tem conhecimento. Então, não adianta você cantar algo se você não está entendendo o que é. Não importa se é em espanhol, se é em inglês e mesmo em português. Tem pessoas que têm muita dificuldade, então o importante é que você estude essa língua. Estude, seja dedicado realmente, para você poder passar um recado e uma mensagem bacana. No português, óbvio, é muito difícil quem não consiga se expressar bem. Mas no inglês, sim, tem algumas dicas. Eu quero fazer isso, eu vou gravar um vídeo uma hora falando de como você pode fazer alguns determinados exercícios, porque, claro, no inglês você não vai falar com um A tão aberto como é no português. Existem, sim, algumas diferenças nos exercícios. E que você, às vezes, usa até um pouco da vogal mais fechadinha. My pro, 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 problem. Sempre tem uma forma de você cantar que é diferente de the, the, essa coisa da língua no meio dos dentes. Então, eu vou tentar esclarecer um pouquinho, mas não é uma aula de inglês, né, gente? Se você quer cantar bem inglês, você tem que procurar um curso de inglês. Você tem que fazer inglês, não tem outro jeito. Esse é o melhor caminho, ou morar fora, no país que você quer falar essa língua, e aí, sim, você vai aprender com mais detalhes. Então, essa é a dica que eu dou. Veja bem o que você quer cantar e vá atrás de estudar essa língua. Depois, sim, você vai atrás de exercícios que possam ajudá-lo a cantar nessa língua, ok? Então, ficamos por aqui. E eu fico aguardando aqui o seu comentário de qual cantor e cantora você quer que eu faça uma avaliação técnica. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.